eu abri a minha primeira estamos ao vivo novamente aqui no Clube do Unesco esse programa é uma live colaborativa, onde as pessoas do mundo inteiro que assistem, que são fãs que estão curiosas podem colaborar com o nosso Solidariedade Vegan que dá apoio, alimento e roupa e ajuda os pobres pronto, melhor que muita gente aí e hoje eu chamei aqui o meu camarada barbônico camarada barbônico tudo bem, mano? será que eu saio vivo hoje daqui? cara deixa eu te explicar para o seu seguinte você me chamou atenção se fosse um canal de metal para mim é um dos melhores que tem não que eu ouvi tudo que você falou que você fez eu fui lá e senti alguma coisa que me interessou me interessava, uma banda e uma das que eu gostei muito foi do Bathory, né? a história do Bathory toda a discografia que eu me desconhecia eu ficava, caralho, cara eu comecei atrás dos discos do Bathory assim, muito ruim uns bons pra caralho uns trash metal que eu nunca tinha visto assim, cara eu curti pra caralho e comecei a te seguir, velho eu convidei você foi estritamente bagulho musical a gente fala de metal, cara fala de death metal trash metal isso aí mas aí, cara a hora que eu coloquei a sua propaganda lá no meu no meu perfil do Instagram que ali só tem nego antifa, velho só de esquerda os nego começaram a descer além de você, cara é, mas eu também eu também sou antifa, mano só que eu sou de qualquer tipo de totalitarismo qualquer tipo de babaquice que tenha um grande pai e um estado enfiando a bota na minha bunda, né? esse é o ponto mas vamos falar de música vamos falar porque aquilo que eu falei você me influenciou ouvir muita coisa de podreira que eu ouço qual as podreiras que você pegou pra primeira vez por causa que você escuteu falar, cara? mano, tudo começou lá por volta de quê? de 99 quando eu comecei a pegar sinal da MTV na minha casa tinha uma fila 99? é quando eu entrevistei o Gastão ele até brincou pô, você esperou eu sair da MTV pra começar a assistir o negócio tá ligado? então MTV era um negócio de TV por assinatura digamos assim quando eu consegui pegar o sinal do UHF lá aí foi sensacional eu lembro que eu tinha um caderninho quando começava aquele teu programa eu não lembro qual que era era um dos muitos de entrevista que você fez eu lembro basicamente do Gorda Gogô que eu acho que foi o principal deve ser o Gorda Gogô você me mostrava você me mostrava algum CD antes assim um disco tô ouvindo isso aqui isso eu lembro de Sociedade Armada lembro do Hell Nation Repulsion Hell Nation eu lembro de todas essas coisas aí eu lembro que eu tinha um caderninho naquela época a gente ia no Mopal anotava assim anotava tudo errado e depois passava por extensa e falava vou comprar todos esses discos mas não tinha internet não dava procurada no computador porque não tinha né não tinha na verdade até tinha internet só que era uma parada que um computador custava um 1 no tá ligado 1 no 0 eu não tinha dinheiro pra comprar né e aí pô isso aí 99 eu tava com 15 anos por aí e o Repulsion eu achei na Mutilation o cara tava vendendo acho que foi era um nacional aí puta eu tava sem dinheiro na época eu tava uns 200 conto eu lembro que você mostrou aquele vinhozão puta você colocava uns 5 segundos assim caralho era aquela fase bem from hell logo que você começa a descobrir né mano as podreiras é bons tempos mano quando que você montou o canal cara faz tempo já cara eu comecei na verdade foi assim o primeiro canal que eu tive se chamava São Paulo Profundo eu sou ligado a essa questão de cultura regional gosto bastante de viola caipira meu avô era violeiro então eu fui pra Catandu eu curto também sabia pois é cara eu adoro viola caipira viola caipira é muito legal viola caipira com corda de metal isso deixa eu te mostrar uma parada aqui esse cara aqui ele foi o primeiro o primeiro maluco a registrar as duplas de viola no interior de São Paulo mas na região de Perascaba Perascaba é uma resistência caipira ali é foda o 15 se orgulha e aí eu lembro que eu fui puta entrevistei os caras lá de Catandu que eu não me recordo o nome agora mas os netos se eu não me engano do dono da xadrez viola xadrez por causa da camisa xadrez que o Tonic Tinoco usava e aí o velho fez a viola e falou ó tô dando pra vocês mas não tem nome aí eles falaram pô a gente sempre toca de xadrez vamos colocar a viola xadrez então eu fiz fazer umas matérias relacionadas a isso fui lá pra Cananeia pra Iguabe gravei o Fandango de Itaman com essas coisas o Fandango de o Fandango Caissara a viola branca que não é diferente seria a catira aquela dança catira o Fandango não é a catira também então é similar mas não é a mesma o papo falando de dança regional caipira ninguém mais lembra de catira de Fandango sim exatamente é muito legal isso muito legal cara isso aí tipo trash metal é cara geralmente é o cururu né mano que a base é o se abafa eu lembro que você falou do catira o catira era uma dança de elite quando chegava os fazendeiros eles apresentavam dentro de uma sala separada era uma coisa das elites da época é bota com espora o som tem essa coisa então com a espora seria o Fandango de chilena que é pra fazer o Fandango de chilena ele é mais ali na região de Itaoca que seria o sul de São Paulo perto ali de Ourinhos que é mais ou menos naquela região ali e o Fandango de Itamanca que a gente tá em Canané que é basicamente na mesma direção é o Fandango Caissara que é o batido e tem essas diferenças regionais aí tem a Rabeca que é a Rabeca Caissara que é feita de cacheta e aquela coisa toda aí eu tinha esse canal que ia fazer esse resgate dessas coisas que eu sou extremamente apaixonado por isso depois disso eu fui pra culinária eu fui um dos primeiros canais de sobre vegetarianismo cara na época era eu o Gilst e a Paula Lume do presunto você é vegetariano até hoje? sou eu não como carne né eu não como nenhum tipo de carne basicamente é isso há 21 anos mais ou menos bem antes de conhecer o Estreed de conhecer o Hardcore frequentar o Hangar eu já meu pai começou eu tinha uns 14 anos aí dois anos depois eu parei enfim e aí comecei esse canal vegetariano que se chamava Cozinha Sem Carne e depois fui pros games aí fui tentei a vida nos games não deu certo dentro desse canal de games eu comecei a fazer algumas playlists de banda tinha uma galera dos games que gosta de metal e aí começou a virar e eu falei mano vou fazer um negócio só sobre heavy metal e aí quando surgiu esse canal que esse nome é horroroso porque eu sou péssimo pra dar nome pra canal foi o canal Barbônico e aí eu acho que a pesquisa é boa e você não fala muita merda você fala as coisas certinhas até o meu que você fez lá eu achei bem satisfatório pelo menos na parte do rock mas você tem know-how você tem disco você tem CD você tem coleção de coisas tenho tenho aqui eu não sei se vai dar pra virar aqui aqui é a estantezinha da punheta é aqui tem uns cara vou pegar umas paradas aqui pra você peraí só esses dois aqui eu sei que você gosta Gunis eu tenho também tenho continua a vida doida é que nem figurinha isso aqui eu peguei errado mas o show de Truman também é legal eu tenho tipo outras paradas aqui é que eu nem separei porque eu pensei que a gente nem ia cair nesse papo mas vamos lá conversa de colecionador né mano ah se tiver esse gal os primeiros eu sou fissurado sou apaixonado nesses primeiros nós estamos em cobra de lei cara mas cadê os rock velho quero saber então peraí o vinil irmão os vinil é pouca coisa mano mas vamos lá eu tô ligado que você assiste uns filmes também peguei o último EPzinho do Carcas maravilhoso ah tá que legal isso é bom então cara recomendo isso aqui saiu só 2.250 cópias eu peguei lá nas ID Geist aí tem né mano de lei falando de Carcas Hard Work aí mais Carcas aqui e o primeirão que é isso aqui foi roubado na época de moleque eu gosto você é fã disso aí né cara mas eles são o que eles são pra você cara na sua visão o que o Carcas é então o Carcas já foi um monte de coisa né mano esse primeirão aqui o Rick é o Trefach é splatter total né você quer splatterzão aí já no Symphonies of Sickness os caras já começaram a trabalhar um pouco mais o negócio né então ali já tá mais puxado pro um um death meio é vai pro death metal toscão cara é que os caras eles eles passaram por muitas fases né acho que é uma das bandas que mais como é que se diz que mais mudaram e mesmo assim é uma banda respeitada tá ligado é foda deixa eu ler aqui o Fábio o Fábio depositou 10 reais pra nós valeu o Fábio falou você não pode ser neutro em um trem em movimento parabéns Gordo por ter escolhido o lado não ter escolhido o lado da barbárie né cara esse Zé Bunda desqualificando generalizando as esquerdas eu só tô xingando normal eu gosto daquela frase do Hal Seixas eu não pertenço a grupo nenhum eu não ando com ninguém se você me ver morrendo na rua pode passar direto aí o último que eu adquiri Oscar Moby Seno lá de Florianópolis que é uma banda de black metal cara como é que é a sua visão com as bandas nacional você conhece muita coisa nacional porque tem coisa pra caralho banda de black de death metal de metal tradicional heavy metal heavy metal espadinha tem de tudo aqui no Brasil e bandas boas no nordeste ainda no sul isso aqui você tem os discos você recebe discos da galera então isso aqui é nacional Florianópolis é uma banda acho que de 98 se não me engano 94 é o Oscar Moby Seno eles lançaram Vazio e banda nacional mano puta Vazio é maravilhoso de banda nacional eu peguei eu sou de 94 então eu vivi o cenário new metal o cenário underground foi o new metal coisa que eu gosto até hoje embora eu goste sempre gostei das bagaceiras cabeça mais ampla nesse sentido bom banda nacional tem porra tem Furia Inc de Guarulhos tem new metal falando em new metal agora não é não chega a ser new metal os caras fazem tem um som mais Land of God bem parecido com aquela linha sei lá como é que chamaria mas você falou do Nordeste tinha um Inrisório Inrisório é uma banda de grind bom pra caralho eu lembro que eles tinham um split com da boca ao reto também grindcore podreira tinha o Sodoma também de algum estado do Nordeste que eu não me recordo agora e pô cara tem muita coisa mano assim de cabeça eu não vou lembrar de tudo você gosta de trash metal cara cara eu gosto ali da linha mais do Saddles mano aquela coisa um pouco mais técnica esse vídeo de Georgia pra mim é o rei do baixo ele e o Webster do Canibal os caras são foda assim mas eu não sou eu comprei o Razor esse tempo atrás eles relançaram né nacional tem os Razor Rui então tem os Razor Rui o melhor Razor que eu acho nem o primeiro lá o Evil Invaders quase aquele que tem umas botas esqueci o nome desse disco eu acho que eu tenho esse aí mano eu não lembro qual que eu comprei eu comprei um que é um cara que tem uma máscara esse Razor que eu tô falando o cara tem umas botas na capa do disco é muito trash metal o cara bateu tem uma versão desse disco tem uma versão que os caras deram uma acelerada nas músicas assim então é uma versão mais desacelerada assim cara eu já ouvi as vezes que tem as duas versões já cara sim eu vi um documentário esses dias aí como surgiu o trash metal acho que eu vi sem querer no YouTube todas as bandas que eu curtia nos anos 70 tá ali as músicas exatamente as músicas que eu curtia então já tinha um pé na podreira já desde criança cara eles falaram em Communication Break do Let's App né em 69 cara é o Alex Savard parece que eu ia falar né o Alex Savard quem mais que eles mostraram os Aerosmith ali cara olha que interessante é uns Riot umas coisas foda assim cara umas coisas que eu nem escutava quando eu era criança que eu não tinha não tinha as téticas né até chegar o trash metal o trash metal é muito legal velho e esse reviver do trash metal que teve uns anos atrás foi sensacional cara só pintou banda foda cara muita banda foda eu lembro de uma banda que eu vi nos tempos de Dante ali cara nos shows do Jabaquara acho que foi um cool metal tocou no race e era um power trio e era um moleque sei lá mano de 14 anos ele tinha uma pistilite que fala né aquela tem uns negócios assim eu não manjo de guitarra mas enfim o moleque apavorou mano os caras pararam o show a plateia ficou só olhando o moleque tocar cara e aquele trash bem oitentão tradicional pra mim a melhor banda de trash é o Violator concorda comigo? então eu conheço o som dos caras mas eu não eu não não me aprofundei mas a banda é boa que nem o Surra por exemplo o Surra é maravilhoso dessa nova safra do hardcore e o Surra é a melhor banda com a letra antifascista com as letras muito foda que eu acho muito importante a galera entender eu já falei mas eu conversei com os caras já eu conversei com o Léo depois de eu ter a gente ficou se falando pro Whatsapp e diferente de posições políticas eu acho o Surra uma banda excelente tem um monte de banda que pregam coisas que eu não acredito que eu curto pra caralho até mesmo os caras ficam putos porque eu dei eu entrevistei o Batista do Antidemon quando eu pensei o canal quando eu enderezei o canal eu falei eu não vou ficar falando só de metal extremo o metal extremo é uma das trocentas vertentes que eu gosto entendeu eu gosto de um monte de coisa então eu não vou ficar linchado mano tem uma foto minha eu acho o Duran Duran foda eu tenho um um disco da Ciglopper aqui Ciglopper aí é foda Ciglopper é demais Duran Duran é foda tá ligado eu amo anos 80 cara e agora tem um revival aí de umas coisas novas que são os New Heatrow Wave All Your Riots Zairina Gunship depois se você quiser eu te mando todas essas coisas aí cara assim o Drab Magist que é mais puxado pro God essas paradas que eu tô falando é então é uns cara mano que eles fazem um som na pegada dos anos 80 do New Wave o synth pop os Dark Wave até o gótico por exemplo o Drab Magist tocou no Madame Satã cara acho que deve ter sido o último show internacional antes de estourar essa porcaria que a gente tá vivendo aí mas todos todos com essa estética dos anos 80 90 principalmente dos anos 80 o Madame Satã ali é um mundo a parte nesse mundo industrial pós-mil ótico né satânico black não sei das quantas que ela é bem as bandas que eu nunca ouvi falar eu nunca ouvi falar da minha vida pra tocar no satânico é o Madame faz parte da história né cara do underground de São Paulo não adianta eu frequentei lá é o que eu sou mais novo né então eu peguei ali que 2002 eu acho a primeira vez que eu fui eu não lembro assim começo dos anos 2000 aí eu fui uma vez lá e saí corrido de careca de lá eu tomei corrido de careca em Belém do Pará velho olha só as ideias Belém do Pará tira e o cacete é então figuras como você né cara tipo o Fernandão na época lá mano não podiam frequentar certos pontos de São Paulo mas a gente sempre falava isso né cara Augusto ali que tinha um bar do Bahia era um negócio bizarro eu vou ficar marcando isso no lugar cara hoje em dia eu vejo hoje eu vejo ele vai estar aqui na live pode vai lá ele foi na central ele foi na central oi oi tudo bom olá tudo bem boa você falou da Vivi eu lembrei da Argentina eu lembrei você falando do Animal ontem é uma ótima banda eu adoro Animal é uma ótima banda eu cantei acho que uma música nem lembro é eu lembro solo poceria é muito boa tem um bandista nas cabeças para tu parece era aquela capinha tinha uma criança com a mão era uma parada assim eu não lembro eles voltaram agora então eles são grandes o Gil Otrecht mesmo é meu amigo legal tem um show raro deles que foi com o Soulfly no Palmeiras que eles abriram lá e no palestra se não me engano e depois isso nunca mais tanto eles como o Soulfly o que você acha do Soulfly? cara eu gosto pra caralho do Soulfly na época lá que eu usava os meião pra cima da canela que era dos New Metal pintava as unhas de preto gostava do Cochamber ainda gosto mas na época eu era engajado no New Metal Cochamber você gosta você acha as piores bandas do mundo esse Cochamber exatamente é uma banda horrorosa os New Metal ele foi New Metal foi sem vergonha nenhuma de dizer eu gostava do Moody Vane que é uma música só legal o disco inteiro deve ser a Dig né é lógico o visual estava muito retardado com as caras pintadas aqueles cabelos aquele diabo achavam demais aquele baixista é um filho da puta o cara toca muito eles eram considerados um New Metal mas puta mano eu acho assim New Metal é uma coisa muito ruim pra se escutar você sabe o que é foda tiveram muitas bandas que foram enfiadas tanto é que o Ross Robson depois fez o At The Driving lá eu lembro até hoje de uma matéria ele xingando o New Metal ele lançou o At The Driving que eu acho sensacional o New Metal é bom Barbas talvez você falou que era contra medidas restritivas lockdown quarentena pode explicar por que antivac cara não eu não sou antivacina veja bem aí é uma outra questão eu tenho um ponto de vista de que tudo tem que ser analisado a gente não pode pegar só um lado da história e se basear naquilo pra criar a sua opinião então existem centenas de outros médicos que são formados infectologistas e eu vou atrás desses caras pra saber a opinião deles eu quero um outro ponto de vista que não seja o senso comum imagina de negacionista cara o cara me canta não não eu peguei não você tá maluco eu peguei minha mãe é de frente eu peguei eu peguei acho que acredito foi no show do DRI eu peguei lá ou foi no manifesto depois que eu fui foi o último show que teve lá depois fechou tudo eu peguei minha mãe pegou o negócio existe não sou contra vacina se hoje a gente vive 90 100 anos é por causa dessas coisas né só que eu não fico unisclusivamente num ponto de vista sendo martelado na minha cabeça eu vou procurar outras coisas você tem estados aí você tem o Texas você tem o Miami que não adotaram medidas extremamente restritivas ficaram sei lá um mês e depois as taxas caíram eu acho que tá essa desgraça de 400 mil mortos por causa de tudo isso aí cara essa dúvida toda atroce e nos amassa o antivaca a aglomeração o presidente retardado o ministério da saúde completamente louco é um genocídio orquestrado pra matar pobre mesmo pra matar preto pra matar gordo pra matar diabético pra gastar menos eu vou te falar uma parada irmão assim eu fui em 2017 já que você levantou esse ponto aí eu vou mais a fundo em 2017 eu fui numa coletiva de imprensa da Campus Party você tá ligado esse evento né Campus Party e aí os caras fizeram o seguinte levantamento que até 2030 em torno de 80% dos empregos que hoje a gente tem vão acabar então não vai ter caixa de supermercado a Amazon já tem um mercado desse né que você entra lá tem sensor você tudo por aplicativo é físico mas é tudo por aplicativo frentista essas coisas telemarketing isso aí vai acabar eles falando lá aí estourou tudo isso daí cara eu fiquei pensando depois falei irmão se até 2030 80% da população mundial vai jogar essa estatística aí vai tá desempregado o que você vai fazer com esse monte de gente mano isso é colapso social porra você mata então eu não discordo do que você tá falando eu só acho que é muito maior do que isso eu acho que o Bolsonaro ele é extremamente burro incompetente pra fazer um promover uma chacina em massa entendeu eu acho que isso tem coisas internacionais entendeu é malvado é uma malvadeza cara o cara é mal e eu não sou a favor disso eu sou a favor da liberdade do indivíduo eu só não gosto do Estado irmão eu só queria um minutinho pra te falar uma coisa é é é tão complexo você estar em algum qualquer tipo de meio de comunicação mesmo que seja pra pra que tua fala chegue a duas pessoas é em um país como em que a gente está e não ficar do lado do do que está na corda do lado mais fraco da corda sabe é eu adoro ler quase não durmo sabe eu durmo super pouco adoro leitura eu não consigo ler um livro eu consigo somente ler de três livros por cada vez e adoro tecnologia então leio pra caralho graças a sei lá o que a vida inteira conheci muita gente de muito tipo sabe tenho amigas de 70 anos eu também tenho amigas de 20 anos então um panorama bem legal assim mas o que a rua mostrou e o que a rua mostra e aqui em São Paulo eu sou em São Paulo é absurdo absurdo assim então tipo alguém está hoje está morrendo todo dia a gente tem óbitos todos os dias né todos os dias lidamos com uma coisa que está exhaustiva né e e temos toda a certeza de que se teriam sido tomadas essas medidas restritivas realmente um monte de pessoas hoje não estariam mortas sabe se as vacinas chegassem na hora certa também no ano passado minha família mora na Argentina Argentina perto da economia brasileira é um cu né é um cu porque a Argentina sempre teve muitos ditadores a gente tem uma coisa uma questão política muito forte lá né e eles tiveram uma medida restritiva muito forte porque até por uma questão lógica não ia nadar contra os hospitais né então hoje assim a quantidade de mortos que o país tem perto ou proporcional a quantidade de mortos que tem no Brasil é absurdamente diferente sabe então a gente vê que pequenas falas às vezes condenam vidas sabe vidas então é muito foda pra mim nesse momento é muito foda de escutar falando isso desculpa acho que assim como você vê os dois lados indo a campus party olhando ou indo a ver palestras acho que também é bom queria tanto cara te levar lá na ocupação a cátara machado que é a mais suave é a mais beleza mas eu queria te levar também que tem com a música e com o rock né a gente colocou os backdrops da banda pra cumprir eles do frio né e eu tô tão feliz assim porque eles estão protegidos do frio do frio pra bater a sepultura do ratos do corso do torpade do question da nervosa do crise do crise sabe e assim o posicionamento deles é igual que o nosso e eu tô muito feliz por isso queria te levar pra ver eu vejo que você é novinha é novinha então é muito foda e a gente tá hoje em dia colocando assim em prática o que as bandas como animal camincaço B8 no meu caso me ensinaram sabe então a música tem tudo a ver com o posicionamento bonito e possível total total é o que vocês fazem mano é o que eu defendo né essa é a questão a minha encrenca e a briga é que na verdade o gordo ele falou uma coisa que é verdade ontem no flow ele falou eu faço o que nenhum desses putos lá de cima querem fazer você é a linha de frente vocês são a ação direta do negócio vocês fazem o trabalho de campo e eu acho isso louvável eu acho isso do caralho né o que eu puder ajudar vocês podem contar comigo também cara sim pode contar comigo é papo sério mesmo não tô falando demagogias aqui não o cacá o cacá da xaninho é meu amigo ele tem um posicionamento também igual de vocês né então você pode pegar as referências com ele lá e a gente sempre conversa sobre essa questão de política a gente defende a mesma coisa só que eu eu pego por caminhos diferentes entendeu então assim o meu cittismo em relação ao estado e a e a governadores né enfim a como se diz a políticos é muito grande cara e aquilo que eu falei se acha que é possível um headbanger conservador eu acho uma coisa muito conflitante então mas o que acontece é o seguinte a gente tem que aprofundar as coisas por exemplo o que que é reacionário reacionário é um fascista não é reacionário é cara você quer um exemplo de reacionário headbanger headbanger é o cara mais reacionário que tem porque o que que é o reacionário é o cara que almeja um ideal passado um tempo passado anos 80 na cabeça do headbanger ele nunca teria saído aos anos 80 não acho que não a maior parte dos caras a maior parte dos caras eles exaltam reacionário é um fascista reacionário que é militarismo que é totalitarismo eu acho que o headbanger é contra tudo isso é que assim o fascismo ele é um ele é uma solução rápida drástica pra um pra um determinado pra um determinado problema capitalista né pode ser se você quiser porque o Mussolini era pode os caras recorrem ao fascismo pode ser pode ser então e aí é tudo misturado ignorância é sim é que você você implementa você gera um caos e depois você vende a esperança nos Estados Unidos ele vendeu a arma pros dois lados e depois lucrou com a reconstrução do país devotado entendeu então assim o meu lance é isso que eu tô te falando mano é o Estado então assim quando a gente fala de conservadorismo aí você tem que estudar as escolas do bagulho você vai ter que pegar a leitura pra você entender o que é conservadorismo não é assim o headbanger conservador qual o princípio do headbanger conservador brasileiro cara o cara botou 17 mas o é cristão o Bolsonaro é um assunto absurdo o headbanger é cristão mas é equitado tá apoiando os malafalhas da vida aí mas esses caras eles não são eles não são conservadores porque a única coisa que eles querem preservar é as contas bancárias deles entendeu essa crentalha aí que é a elite esses malafalhas essas universais isso aí eles eles defendem interesses próprios aquele papo de se o nazismo é de esquerda ou de direita esses caras não são de nada eles defendem interesses deles absurdo que nem se você não se dê um cap também que eu acho que tá absurdo então eu não sou um cap porque eu nem sei o que é ser um cap isso aí é mais uma coisa que colocaram eu não tenho nenhum livro sobre um cap que eu nem sei que pode ser chamando-se de roquista de um cap não engana apertou 17 paga pau de pombé ah o pombé eu gosto bonde eu gosto consumido e rostido antivais o pior é isso aqui passa pano pra fascista dando uma desentão de lista do metral você não é isso você não é isso se você foi você é um monstro esses caras são loucos você não é isso você é um cara legal a facada do Bolsonaro deveria ter sido fatal e mania o Sarney deveria ser o próximo o Lula deveria ser o próximo eu acho que a facada tudo mentira tudo mentira tudo mentira pode ser também eu não duvido eu não duvido eu não duvido de nada eu não duvido até hoje os caras falam que os prédios lá da do Ortrade Center foram terroristas eu também não acredito porque tem lá o semblante do como que é o Bush o senhor presidente as torres foram derrubadas entendeu continua lendo morreu 3.100 pessoas aqui já morreu já 400 não mas eu não estou entrando nem esse mérito eu só estou puxando uma só estou puxando uma ponte para o que você está falando dessas coisas de manipulação dessas grandes governances aí e tal eu acredito é vamos sair disso aí deixa eu dar uma coisa para ele cara é cripta saiu um clipe novo clipe novo clipe de letra hoje não foi uma música muito foda você gosta das minas tocando eu vi eu vi o clipe vou te falar assim não sou como você me perguntou de trash eu não sou um fã inveterado de trash fiz um vídeo sobre a história das meninas acho o Nervosa extremamente foda competente no que elas fazem e é uma banda que estava levando carreira internacional estava seguindo o caminho do Crisio claro que não vai chegar na tonalidade do Sepultura do Angra porque é um outro momento que a gente vive mas mesmo assim tem uma admiração pelo trabalho delas cara e pô a divisão do Nervosa foi sensacional porque gerou uma outra banda a Pri que agora está com um network muito maior são diferentes isso é uma legal o Nervosa é um maior trash metal meio death metal brutalzão e a cripta é um maior saímos ganhando duas eu fico impressionado com a música hoje que foi para o ar cara saca do sim qualidade musical e qualidade de estúdio também que foi gravado lá no Family Mob é então quando a coisa se separou ali que a banda quebrou no meio e aí quando a Pri apresentou as outras gurias lá que iam tocar com ela eu falei pô mano ela está com um network agora infinitamente maior porque só tem mulher de gabarito uma das da Guita ela tocou com um abate então quer dizer é baixista acho que é baixista então uma das meninas das cordas lá ela então quer dizer depois que tudo isso aí acabar assim espera mano as meninas vão voar pra caralho vai abrir muita porta cara 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 eu estou num desespero pra tocar velho parece que vai ter e aí vai ter uns ensaios aí do Rato de Porão aí a gente deve estar muito perrujado cara no Boca assim ó o Boca é bom pra caralho cara só que ele ele acha que ele tem que ensaiar não ele tem que ensaiar não sim é mas ele se ligar um som pra tocar vamos tocar beber até morrer depois de quatro meses sem ensaiar a gente toca sensacional mas eu estou louco pra ir pra um show também você está foda a última coisa que eu vi foi o eu nem fiquei pra ver na verdade que eu fui mais lá pra entrevistar o pessoal do surra lá mas foi o DRI foi o último show que eu fui eu não fui eu tinha acabado de ser do hospital acho pois é estava rolando lanche foi bem no meu aniversário eu tive que cancelar ia ter o cólera lá na central o panelaço ia ser o ápice do meu projetinho lá do Passando o Chapéu como que era o nome do Redson que morreu lá Redson Posse então ele é meu ele é meu conterrâneo de bairro ele era da Vila Ré é não o Redson o Redson do Capão Redondo quem é da Vila Ré é o Val é o Val é o Val então eu nasci eu nasci na Penha eu nasci na Penha ali e ele viveu um bom tempo lá na Vila Ré eu frequentava ali a casa na Vila Ré a gente ficava fumando maconha na linha do trem ali no Patriarca eles faziam um fanzinho chamado do 1999 que era um presente de Rádio Póli na época era um uau de Rádio Póli tá ligado? o Val você põe Gangrena Gaçosa? cara todo mundo me pergunta dessa banda eu lembro do Gangrena eu não sou fã lógico que eu conheço como que eu não conheço eu lembro quando os caras saíram todo mundo me pede pra eu falar desses caras aí eu vou ter que fazer um vídeo mas na verdade eu tenho que reouvir porque quando eles lançaram eu tinha sei lá 17 anos tô com 36 agora então eu tenho que ressaltar você assistiu o documentário? não vi é um documentário que quando a gente recebeu eu coloquei pra meus filhos assistirem também sabe porque e a gente assistiu várias vezes é parte da cultura brasileira pra mim que eu não sou brasileira é muito importante que meus filhos tenham essa ligação com a raiz brasileira sabe de o Gangrena é isso sabe é bruto eu fico muito chocada com a falta de preocupação dos pais e das pessoas mesmas nessa história da cultura pop sabe é muito importante a gente se informar sobre isso se informar sobre um monte de coisa mas cultura pop e as davandas então esse DVD do Gangrena Bega Sousa é essencial assim como o livro o desagradável vai atrás vai aí no youtube e coloca desagradável e assiste com carinho que é folha você vai ver vocês morrem é muito Brasil um bagulho muito frágico muito frágico esse aí esse DVD do Gangrena Bega Sousa assim como o livro do Inácio do Iola Gradão que se chama não é Gradão é Gradão não virás país nenhum são duas coisas que são pra meu modo de ver são essenciais para o brasileiro sabe essenciais eu tava conversando com o Gordo no começo que eu toco Viola Caipira meus avós são do interior meu avô era violeiro tem até uma foto dele aquele bigodinho safado com um parceiro de dupla segurando a viola e meu eu adoro eu vi um papo nosso no começo foi maravilhoso papo de dança regional caipira que tá instinto basicamente eu tenho umas MP3 aqui eu tenho que procurar e eu vou mandar pra você do Mandi Sorocabinha que é uma foi a primeira dupla deixa eu te mostrar peraí vou pegar o negócio pra te mostrar peraí isso aqui é o Cornélio Pires esse cara aqui que é o antropólogo que ele registrou as primeiras duplas o que ele fez ele gravou mil vinis enfiou no carro viveu pra capital saiu do Médio Tietê viveu pra capital ele vendeu instantaneamente cara assim e aí ele voltou gravou mais não sei duas ou três mil e foi vendendo e aí foi crescendo o movimento e aqui cara se eu não me engano é o Zico Dias opa aqui da dupla Zico Dias e Ferrinho que também é uma das primeiras e tem uns outros caras aqui também então assim eu sou um nerdão de história desses lances de cultura caipira eu gosto muito da cultura gaúcha também porque tem uma similaridade muito muito forte ali e aí eu puta fico nerdão isso aí mas eu vou procurar pra te mandar você sabe de onde vem isso aí uma vez eu estava em Portugal assistindo um programa assim na TV normal assim aí uma dupla caipira não os portugueses cantando é música portuguesa é então tem estudos bem particulares eu tinha umas coisas assim uns pdf que eu acabei perdendo faz muito tempo mas tem estudos assim sobre por exemplo a viola caissara eu tinha uma viola caissara que eu dei era um muito ruim e aí eu falo pro amigo meu pega pra você aí e arruma esse negócio aí e fica pra você mas a viola caissara ela é a viola de cacheta que é uma madeira mais mole e tal e ela é ela é descendente da viola de arame portuguesa né essa viola essa viola comercial que você vê da Rosine né que é a viola de dez cordas na verdade ela já é uma é uma versão nova ela é uma nova escola da viola porque a viola que chamava-se paulista na verdade que era a viola paulista ela é meia meia regra então acho que ela é dez casas a menos é uma coisa assim o bracinho dela é desse tamanho eu tinha um CD cara eu tinha um CD que eu escutava com meu pai assim que era uma orquestra de viola era assim tipo trezentas violas tocando umas modas lá daqui de São Paulo se for é do Bertozzi deve ser cara eu tenho até hoje CD aí de viola viola de esse pessoal é tudo da penha tudo lá de onde eu nasci borda de metal fica aquele som meio metálico se for orquestra paulista de viola é muito louco o negócio eu curto pra caralho isso aí a gente vai ficar horas falando se a gente entrar nesse negócio o Barba você é viúva do Marcos Cavaleira cara você curte o negócio não mano cara eu posso te dar bem a real eu não sou um fã exímio de Sepultura eu gosto de coisas bem pontuais eu não sou um cara que tipo eu peguei o esquizofrenia aqui que eu acho sensacional né e mas eu acho que a a história tem que ser tocada pra frente cara é isso aí foi aquele momento por exemplo o último disco o Quadra é um disco sensacional tem riffs ali que você fala caralho o Eloy inclusive vai colar no podcast aí em junho e o cara é um monstro não é que é um pedreiro é eu também não sou fã de tudo também não cara eu gosto ali do esquizofrenia do Arise e do Bill Perryman ali já ali no você gosta do Roots eu gosto da música só só a música do Roots tô ligado eu não sei porque começou a ficar você sabe que começou a ficar meio lento começou a ficar meio biohazard e quando você tava quando você tava na época lá do acho que foi no Legendários você deu uma introdução mas você sabe o que que foi o Roots o Roots nada mais foi do que um reflexo do mercado eles estavam lá na hora certa e eles falaram esse bagulho vai explodir vamos seguir por esse caminho mas o sepultor empresarial o Bebica falou que aquele vocal do Slipknot ele ia lá ele ia lá num sério sepultura ficava é o Sean se não me engano o Sean trabalhava na Roadrunner é assim que faz e tava em contato com o Sepultura quem tomou lugar foi o Slipknot com aqueles tambores aquela exagerada toda eu acho eu acho o primeiro disco do Slipknot sensacional sou suspeito pra falar porque eu gosto muito de New Metal então eu acho que o primeiro disco é muito bom eu acho experimental quando ele ouvi a primeira vez no Fúria que era quando era lançamento saia aquele premiere tinha uma vinhetinha assim aí o Opa já ficava assim porque a gente queria novidade queria muita coisa nova e aí começou que eu vi o Joy naquele negocinho na cadeirinha eu falei mano que porra é essa aí quando começou o negócio eu fiquei louco e dois, três dias depois eu cumpri na galeria do rock lá vinte reais CD nacional era barato na época e escutei pra fazer buraco tem até hoje até hoje é vinte e nove dessas bandas que estão surgindo aí na fase daqui da pandemia da quarentena um dos grandes destaques aí é o Troops of Doom que é o Jairão pois é é o enterro mas assim o bagulho é maravilhoso o que você acha o Troops of Doom eu não ouvi não ouvi tem que ouvir eu vou ouvir vai partir de uma lixinha aí da tarifa por lá ó documentário do Gangrena Ué Sousa essencial agora Troops of Doom essencial também porque eles eles têm toda aquela coisa essa budura dos começos época do Jairão numa tecnologia atual viu é sensacional musicalmente sensacional maravilhoso maravilhoso pra pessoa como a gente que tá mostrando os Osas de Joao e curtindo todo esse universo musical cara dá um arrepio dá um arrepio lindo que é e a minha banda lá vocês chegam a escutar? lógico e o clipe o clipe como que é o nome da Ecatomb não esse aí não é o lockdown esse aí é o Revolta o Igor sim esse eu ouvi esse eu ouvi o lockdown não ouvi não ouvi não ouvi que porra de metadeira não sei que ele de bagulho que sai cara cara deixa eu te explicar uma coisa eu fico muito o meu processo deixa eu te explicar o meu processo de criação aqui é o seguinte mano eu levanto seis horas da manhã e sento a bunda aqui e faço thumbnail aí tem um negócio chamado SEO que eu tenho que fazer tá ligado aí pega a tag e casa com o assunto aí monta isso aí é roteiro tomar roteiro tá ligado tanto é que assim tem muita coisa que chega mano e chega errado e eu acabo reproduzindo os caras não mano não é assim não sei o que porque infelizmente eu não falo inglês o certo seria pegar lá na fonte da gringa então muita coisa que chega aqui às vezes eu tenho uns erros isso é normal acontece e não tenho o que fazer porque as coisas chegam fragmentadas aqui até pra banda nacional é difícil eu lembro que eu fiz um vídeo do Project 46 e eu ficava perguntando pros caras ô mano é isso aqui mesmo não sei o que era isso aqui mesmo não é isso aí mesmo eu posso falar um pouco mais do Project porque eu conheço o Caio desde a época do Left Front que era uma banda de mil metros que ele tinha eu vivi o bagulho perto dos caras enfim então mano eu acabo ficando muito bitolado nisso aqui eu tô com as olheiras já de ficar uma filha de focador lição de casa lição de casa vai assistir o desagradável do Guilherme na gasota tem no Spotify tem aí você aperta o botão e o Lockdown que é eu e o Antônio do Corvo vou ouvir prometo depois quando você escuta Lockdown você me fala escute a noite também escuta e você me fala se te faz lembrar alguma banda sabe porque a gente fica trampando o Lockdown sim lembra que a gente fala que eu falei pra você lembra Crisio não o Crisio vai ser um tosco apesar do Antônio do baterista ser muito foda você que não ouviu você vai ouvir escuta você está colocando minhoca na cabeça dele porque ele já vai achando que vai ser Crisio é um bagulho meio punk até com a minha vocal quando eu ouvi eu falei cara vocês estavam escutando muito Crisio vocês estavam escutando muito Crisio e ele falou por que? porque lembra é tipo é tipo é tipo igualzinho ele ficou com os olhos foi que nem lá do Cripto e parece que eu ouvi muito Credo of Youth a primeira música só que elas fizeram vamos ser o Credo of Youth fizeram foi uma influência do momento a gente que acha de nossas filhas são musicais mas depois o Cripto te faz lembrar alguma coisa alguma escola musical te faz lembrar o Cripto o Cripto ele é uma banda com aquela pegada do Trash Death é o pezão ali é aquela fórmula do Death Trash mais tradicional eu achei eu tô achando que é um Black Death é Black Death de Trash não tem porra nenhuma Trash é o nervoso é o nervoso o nervoso é o nervoso é o nervoso é o nervoso a gente acha que o Cripto tá mais pro Black Death e eu tenho tipo acho que tem severas influências do Danny Fjot e o mais legal que as meninas que tocam muito legal isso aquele último disco já do Nervosa é uma evolução sensacional aquele último disco delas é cara é um soco na cara e é engraçado o EP acho que foi o Pompeu que produziu o EP não foi? foi o Pompeu acho que foi o Pompeu aí o EP começa de um jeito a primeira bolacha mesmo é outra o segundo quando chega no último disco cara é um processo evolutivo e é interessante porque cada batera que passou ali parece que deixou um pouco da influência na banda mas a Luana é um achado então assim é uma banda que teve uma evolução num curto espaço de tempo muito foda eu estou mandando aqui mensagem para o Antônio perguntando Antônio você viu muito crise durante a gravação não é crise ela cismou com crise ela cismou com crise cismou com crise então tá então beleza Barba é isso quer falar mais de som? não sei acabou? acabou o som acabou o som Jackson do pandeiro Jackson do pandeiro essa banda que a gente te passou essas dicas depois conta pra nós o que você achou lição de casa e também não fica falando merda na internet não que a sua mãe fica brava desse mal já não sofro mais agora eu moro sozinho então tá ótimo porque a gente depois que passaram um monte de outras coisas sabe um monte de outras vadas tendo uma vada assim e a gente são muito maravilhosas que a gente ama e aí conseguimos trocar figurinha com você então vamos conversar manda as coisas pra mim e outra coisa eu quero em junho eu quero você aqui eu irei eu irei mas eu quero fechar a data em junho com você já não agora ao vivo vamos fazer o seguinte então dá um recado final aí quando vai pro ar os vídeos do canal Barbone geralmente é de segunda quarta e sexta mas aí às vezes eu inverto as coisas aí é de terça quinta e sábado mas sempre nessas datas assim segunda, quarta, sexta ou terça, quinta e sábado são três vídeos por semana agora eu tava com outro canal lá de anos 80 que eu falava dos Duran Duran do Tears for Fears dos Tears Fofinhas e outras coisas mais que eu gosto mas cara duas linhas criativas diferentes você começa a ficar meio bugado da cabeça aí deixa eu priorizar o Barbone que já tá encaminhado e aí vai entrar agora esse lance do podcast e aí já de antemão a gente tem o Eloy já confirmou a presença o Moisés do Cris já confirmou sabe que eu piro muito cara é naquelas junk que o Eloy faz que faz uma batida aí os caras vão pegando colocando uns baixos loucos que tá louco em cima assim é muito foda o cara é um pedreiro mãozinha amaldita grandes músicos falou então beleza fica na paz tchau paz pra todos nós aí abraço valeu é isso aí cara tchau fala por que? não porque às vezes eu fico com pena da pessoa que não tem muita aquela coisa de mas é um bom menino você lembra que aquele monarque falou ontem ele contou uma história do padre que era que era história não sei não é mais não é mais mas eu tô falando daquela coisa de cultura popular no geral cultura pop na música também tem um monte de coisas que eu acho que você teria que retomar isso porque senão tem muita coisa que morre com você sabe é umas memórias muito loucas aí eu tenho umas memórias aí dá pra fazer mas eu não sei como funciona o lance de captação de monetização você fala da música não pode tocar música não pode mas manda dicas aí o povo vai atrás pelo menos você já passou por exemplo você tá falando de rocabele em Portugal aí dá as dicas por exemplo e aí você acha que o povo que interessa por isso cara não sei não sei mas rocabele português eu conheço várias coisas cara mas essa semana eu tive essa sensação sabe de que tem algumas pessoas que estão em alguns lugares que são claves que são muito importantes você não tem conhecimento profundo meio emocionado sabe mas não somos a parte que a gente pode aprender cara exatamente por isso que se você fornece umas dicas aí talvez isso seja fácil pra ele sabe acho que sei lá porque todo mundo tá muito corrido às vezes é esse negócio de ser isentão velho é foda porque o isentão que eu falei pra ele é o cara de direita que não se assume não dá pra ser isentão todo o tempo se ele se condiciona eu acho eu não sabia que ele tinha sido contra uma medida restritiva eu também não cara eu também não isso aí foi o povo que começou a falar que começou a descer a linha dele não era impossível não tocar nesse assunto a gente tentou eu tentei beleza porque antes de começar a parada ele começou já tipo não é bem aí não sei o fã não sei o que não sei o que como se explicar tudo falei ah mano vamos falar de música chamei aqui por causa de música eu nem sabia das declarações polêmicas que você tem mas é bom cara porque o cara vê que de repente ele está equivocado nas coisas que ele pensa não que eu esteja certo também eu estou equivocado também pelo menos eu estou no lado certo da vida errada lado errado da vida certa não sei você conseguiu estender lá os os backdrops eu perdurei mas conseguiu conseguiu tirar foto consegui tropopismo também é uma coisa assim que vamos ter que ir atrás e ver e prestigiar eu estou de boca aberta com as bordas cada vez mais foda e o desalmado manda boa escritas nervosas a gente está com uma cena nacional tão rica tão rica então é mais do que obrigação a gente ir atrás e divulgar divulgar tem que estar em pungas em cima das novidades para poder falar no canal acho só queria avisar que a gente está recebendo doações de cobertores roupa de frio chinelo, tênis o que tiverem então por aí gostado que sejam fazer uma limpa e um desapega dos seus armários é sempre bem-vindo e recebemos na central panelaço 451 conselheiro gafão 451 né e a maioria dessas doações a gente destina para comunidades e para o pessoal da rua estamos tentando agora uma campanha meio que louco para comprar cobertores com um pouco melhor de qualidade que vão para para a ocupação para a comunidade vai para a aldeia também e são cobertores que não são aqueles baratinhos filhos de rato sabe são um pouco melhores porque são pessoas que tem casas né nas comunidades e eles podem ter outros cuidados lavar e tal filhos de rato é mais para quebrar galho para o pessoal que está na rua cara esse cobertor é horrível é horrível tá bom dia cara o que é que tem resto preensado né sei que é muito sintético é sei que é muito sintético resto preensado mas é isso amanhã eu vou entrevistar sabe quem tico Santa Cruz cara para o panelaço cara né então e na sexta-feira tem o Otto só a gente bala só a gente foda cara do rock nacional cara geralmente as pessoas são menos conhecidas e sai um papo interessante cara o Gordo temos agradecimentos póstumos live aí eu mandei para o celular da Vivi que foi tanto comentário que o sistema não me deixava ver um e eu também não quero cortar o papo no meio da entrevista então como eu perdi perdi praticamente todos eles mas eu consegui mandar todos para o celular da Vivi para vocês poderem agradecer eu vou ler sim nossa tivemos uma doação do Everson Vieira de 5 reais Everson Valeu Everson mandou um salve João um salve Barba vai ler vai ler você não usa óculos eu uso Lucas Lucas Menezes salve Gordo tira esse barbada é cara nem falou nada digo mais só digo isso brincadeira abraço sou fã do Barbônico também se cuide obrigado o Bruno óleo salve Gordo e salve Barba aqui direto do ateliê Rock Art World é isso aí obrigado o Walter Liberio Júnior deu 5 deu 5 é boa ótimo salve Gordo salve Barba gostaria de saber quando que ele escuta uma banda que separa o artista da pessoa é passou ali esqueci de perguntar isso aí o Burson é uma bosta né cara não eu curtia a parteira também curtia mas não tem como não tem como você saber que o Fio Anselmo é o maior nazista do caralho e aí tem a banda e aí corta o coração mas o Fio Anselmo é esse cara que bebe solta a pranga ou o Fio Anselmo bebe na nazista morrer é foi no show sim mas depois de saber isso aí não já não é eu não consigo escutar não eu não consigo escutar uma vez foi um próximo filme que me chamou pra cantar uma música de Pantera e falei que em português que eu falei puta Pantera é horrível porque na verdade eu senti um monte de outra música com essas pessoas horríveis tipo o João Lennon foi um horrível pro filho Júlio e aí cara é foda isso cara e aquele cara que bate no Capitólio naquela banda no Rick com o que? acabou no Rick acabou até no guitarrista lá do não me lembro fala eu termino no metal eu tinha no Capitólio cara ah o Oxford o Oxford eu tinha uma camiseta linda eu tinha uma camiseta linda dele virou Panajão é o Yuki olha lá o Yuki 610 iens cara salve João salve 4 ele colocou uns dentes ali não precisa ser o Yuki aí ele aparece e eu estou feliz é João Lucas Figueiredo 10 contos falou você odeia o Estado também não sou fã mas a iniciativa privada ama videocorporativismo que rola mundo afora essa questão de Estado versus iniciativa privada é bem complexa não ando de cabeça cara lugar de pã e reacionária no tempo dando 10% vai eu vi na linha e bala eu também acho o Fábio Teca ele é metal conservador de voto do Lodi esse cara é de 17 aposta que ele queria colar lá no churrasco de 1740 os caras comendo chuleta tocobi de 1800 reais ao quilo eles mandam passando fome é isso aí a gente juntando juntando doações para fazer uma liga de 5 pontos é muita cara é pau o cara o cara o cara vai no DRI ele é neoliberal ele é neoliberal cara pra mim cara tem mais? não tem mais tem mais pra mim o bar é aquele isentão cara eu conheço os isentãos amigo meu isentão cara é isentão cara fazer o que? matar o cara? filho da puta não tem o que fazer estou de mal com uma amizade de 50 anos cara você é isentão você é de direito não quer saber de você o segredo é não conversar sobre tudo isso o cara sabe o meu posicionamento antifoide na minha cara o cara não vai falar a expedita da boqueca da costa desce as coisas no pão não sei o que é expedita? a segunda vez que você fala de expedita numa live tipo com uma certa intimidade estou observando estou observando a expedita é minha amante é é é estão brincando boa noite a todos sempre que faço a minha pequena contribuição obrigado 10 pontos não tem mais tem? não tem sim é o Rodrigo 5 pontos não descreveu nada o Marcos 5 pontos foi pergunta se ele escuta black metal é um nazi eu não escutava black metal é um nazi cara black metal a maioria é uma bosta tem as bandas boas por exemplo eu gosto de Marduk mas tem uma temática meio nazi né as cruz do cultivo de Vax isso aí apareceu Leonardo Matos parabéns pro Ordo de Caramba é eu uma vez tava tava no abril pro rock tava indo embora assim cara passei no palco tava caralho caralho que maduca pra eu assistir subindo o palco ali tá impressionado com os black metal com as maquiagem derretendo assim muito detão legal cara não vou ficar tipo comprando os bagulhos dos caras com as temáticas tinha uma camiseta que tinha uma temática meio de bando camisa da da guerra do Wehrmacht assim cara que nem o Sacred Reich cara o Sacred Reich é nazista cara lógico que não cara que nem o Wehrmacht daquela banda de radical também Vanessa Vintão escreveu valeu pra ajudar valeu Vanessa e o Thiago Souza pergunta se ele ainda curte Varg que foi um vídeo que ele não puta cara os caras vasculharam a vida do pô com as merda que ele fala tá tudo na gravada escrevendo a pedra né cara é cara é o que eu assisti dele cara eu achei legal cara mas não tinha visto essas entrelinhas né que essas coisas meio polêmicas assim cara mas beleza eu acho que não acho nada foda-se alguma coisa que eu acho bem legal cito foi o tratado o Kaká ele ele faz né ajuda concretamente com a gente foi no comecinho que deu um apoio com o vídeo de banda de todos os continentes é olha o Vinícius espíndola 25 dólares é dólares olha o Vinícius obrigado por anos de boa música uma pequena contribuição ó ó né tirou o escorpião do bolso lá o Hélio Argentone 5 convido o supla seria um papo da oral eu tenho o whatsapp dele cara é só querer o Jonas 10 10 não escreveu não falou nada porra Jonas o Carlos Eduardo do Souza Mello do Zentão mano olha o cara velho do Zentão cara do Zentão é foda cara né são vários cobertores deixa eu falar uma coisa fala essa situação que se enxerga no clube do disco a gente está buscando para várias outras coisas sabe às vezes para complementar alguma coisa na vida mas para várias outras coisas hoje em dia a gente tem vai lançar a campanha dos cobertores que são de um pouco de melhor qualidade e tudo e a gente graças ao clube do fisco já tem vai um terço do valor que a gente precisa né com esse valor do clube do fisco a gente comprou na semana passada uma panela para uma mina lá do Capão Redondo que ela faz comida para o povo da rua e isso foi por dinheiro do clube do fisco que são que é muito foda isso sabe porque é um trabalho que a gente se dá tem o nosso tempo aqui tem toda a produção não só nossa mas também do Juva que ele dou esse tempo para a gente e como isso se multiplica de diferentes formas né essa pessoa do Capão Redondo é uma família que eles se dispõem a fazer isso porque a comunidade que a Sofia Viceleta atende é muito foda sabe eu fui no final do ano um monte de gente levando comida para depois a gente levar no pato e colégio e eu perguntei para uma das minas você fez esse bolo que bonito você tem alguém na rua ela falou não eu não tenho ninguém na rua mas tenho amigas que tem irmão na rua todo mundo aqui na comunidade tem alguém conhecido que está na rua nessa situação então esse senso de comunidade que eles têm que a Sofia conseguiu meio que recrutar é muito lindo então toda vez que a gente consiga e tenta sempre tentar compartilhar e fortalecer então isso é uma coisa tem um monte de outras coisas que estão saindo do clube do risco então muito obrigado muito obrigado mesmo a todos que aí depositaram a sua confiança pessoal não esquece de seguir o Instagram do Trampolink não esquece Trampolink nova empreitada do Victor Rico é uma coisa muito legal estou falando do bagulho quantos empregos já roubou? a gente já tem oito demandas da empresa que está querendo as pessoas e temos seis maloqueiros está faltando maloqueiros é que eu estava falando para você que tem uns que a gente escolhe a tua que é maior não maloqueiros procurando o Trampolink tem muitas mas as pessoas que a gente está colocando no Trampolink são pessoas com vários requerimentos que a gente considera necessários que eles frentam para realmente poder dar conta do bagulho a gente já teve o ano passado uma situação de dar moradia para a pessoa dar educação dar tecnologia dar emprego e não segurar em um polê por mais de três meses porque é muita coisa para eles vendo uma situação de rua onde dormem guardando cobertor escondido em uma árvore a ter salário carteira registrada a casa é foda essa mudança e aí o Trampolink é bruto aí a gente recrutou várias pessoas o Paulo Escobar que está tomando fazendo toda essa parte de campo com o maloqueiro diretamente a Paula que está com toda a parte de designer e também em toda a parte de orientação a gente conseguiu também a Renata que é uma psicóloga que ela dá as primeiras palavrinhas com eles para eles entenderem que estão tendo uma oportunidade um voto de confiança enfim a gente tenta que tomar todos os cuidados possíveis até minha filha a dona Victoria se ofereceu para dar todo o treinamento de vestuário muito bom e o trampolim é aprovado pelo padre do Ancelotti temos um maloqueiro que está entrando amanhã amanhã ou depois de amanhã que é do padre do Ancelotti todas essas pessoas até agora seis foram escolhidas escolhidas então o padre está mandando um a Sofia também vai mandar outro e é isso o que a gente precisa nesse momento para o trampolim divulgação 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 ter uma empresa e o legal que está vindo a empresa essa atitude compassiva então entende e está disposto o João travou aqui é assim mesmo travou deixa eu ir embora aqui está rolando tem uma donate do do Robson você está conseguindo ver não está travado travou a a tela a tela do do padre travou a do padre deixa eu ver aqui peraí eu queria contar também que tem tem as parcerias que o trampolim que começou a iniciar e uma parceria que a gente fechou a primeira parceria foi com a barbearia lá da ocupação Alcantara Machado o Juva comprou o Juva e a tia dele compraram toda essa coisa para ele poder trabalhar né giletes uma caralhada de giletes um monte de coisas e e aí então ele está por por essa por essa coisa que eles ganharam ele está preparando a cada um dos carregados fazendo barba e cabelo para que estejam bem apresentados então é uma parceria que para mim é muito legal porque cara o cara tipo não tem nada né e vem e oferece aquele destravou aí vamos embora destravou aqui destravou não destravou não não destravou nada a gente não destravou eu só falo rapidinho para vocês o Robson mandou um salve para vocês um abraço de São Bernardo duro 20 reais e o Ítalo Santos falou parabéns João e Vivi pela ajuda aos necessitados curto uma carne mas estou afinzão de comer rango vegano no panelaço conhece o som do Hermanos do Vida? não conheço você é Hermanos do Vida? não não conhecemos eu vou dar um Google você é os adesivos que tem na central acabou de chegar isso aqui que é lindão está aparecendo aí o Juba? está aparecendo aqui está normal o computador do João já está aparecendo a parede do banheiro do Cibi 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 coloca um acima do outro essa linguagem musical vai a nossa casa é assim toda a minha vida é assistida adesivo sempre foi sempre será porque eu quero que o meu caixão seja cheio de adesivo complicou olha o trago olha o trago complicou por falar eu sinto muito obrigado a meu da Lumi que quando começamos a Solidariedade Vegan ele mandou uns adesivos a gente esses adesivos sacaram a dano vendendo por preços super simbólicos e agora ele mandou da Brinquedoteca Sony Colorida e estou muito feliz com essa que são muito fofinhas né vamos distribuir vai colocar de brinde tá bom Juba valeu amanhã a gente se encontra para gravar o Tico Santa Cruz e é nóis valeu Juba valeu valeu